A porta-voz do Ministério Iraniano das Relações Exteriores, Marzi Afkan, afirmou nesta quarta-feira que um possível encontro entre o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e o colega americano Barack Obama não está na agenda. Mas a Casa Branca não descarta uma reunião entre os líderes. Os dois países não têm relações diplomáticas desde 1979. Em Nova Iorque, houve protestos contra Rouhani, considerado um político moderado. Não existe moderação no Irã e Rouhani faz parte do mesmo regime de Ahmadinejad. O regime iraniano mata pessoas e está aterrorizando toda a região, inclusive ajudando o ditador sírio Bashar al-Assad. Não acho Rouhani diferente de qualquer outro presidente iraniano. Ahmadinejad, Khatami e Khamenei são todos iguais. O presidente iraniano tenta convencer o Ocidente das boas intenções do programa nuclear do Irã. Estados Unidos e outros países suspeitam que o objetivo seja construir um artefato nuclear para fins militares.